Fecha os olhos e lembra Me lembro bem, oh Se era meu melhor amigo e nos pegou as oportunidades de uma condição melhor Imagina só, o humor inteiro ao meu comando Só imaginava, chegava em casa, minha mãe chorando, queria comprar comida e o dinheiro tava faltando Passe alguma coisa na vida, eu tinha dois caminhos, ser trabalhador, tentar sorte como bandido Profissão perigo, batia mal a revolta, mas nós se trombava, bagulho era da hora Mas eu pensava na minha mãe guerreira, que merecia um mundo e não um barraco de madeira Proteção era o que eu pedia pra Deus, já que meu pai nem gostava, ponta firme da casa era eu E os mano andando com o que eu queria ter, os ouro, os pano, proceder Eu virei pra você, falei que era o que eu queria, dinheiro, mulher, correria Mas cê queria, seu homem da lei falou que podia ser diferente Disse que via até a desgraça, que me acordava lá na frente Passou um tempo, cê devia ter mil, dizer mil, ser fardado de polícia ou sem camisa com os fuzil Lembra de tudo que a gente viveu, a infância na rua onde a gente cresceu Fecha os olhos e lembra Lembra o caminho que a gente escolheu Lembra os anos que a gente perdeu Fecha os olhos Tudo que eu queria que isso fosse breve Nos bailos menos quer fazer, corre me pede Tanto poder de fogo, mulher, droga, me enlouquece Se começou a colar com os alemão, isso me impede Mas passou a não se falar mais, nem ter paz Tanto faz, nós era amigo e irmão e hoje somos ribais Confronto armado por conta das boca, proceder se os cria Metia bala, mas a lágrima escorria E agora Duas almas, duas balas, mesma direção E agora Escolhas nos trouxeram tal situação Me apavora Meu amigo, e agora Quanto tempo a gente não se vê E agora Lembra essa que nos deixa nessa indecisão E agora A lágrima que escorre vem do coração Me apavora Nem saber que ela chora Sua mãe não merece sofrer Sem deixar nada faltar Mas ainda vi a minha mãe chorar Frente a frente a gente tá Com medo de saber qual de nós vai atirar Lembra de tudo que a gente viveu Lembra de tudo que a gente viveu A infância na rua onde a gente cresceu Fecha os olhos e lembra Fecha os olhos e lembra Lembra de tudo que a gente viveu Lembra de tudo que a gente viveu A infância na rua onde a gente cresceu Fecha os olhos e lembra Lembra o caminho que a gente escolheu Lembra os amigos que a gente perdeu Fecha os olhos e lembra 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 Eu fechei os olhos e comecei a lembrar Dois moleques, melhores amigos E pá O bom é que nós pode lembrar os momentos de paz Mas quando você toma uma decisão Esquece, o tempo não volta atrás